E ela tá de saia de vizinha, tem a rua, morrer o que não é volta da barra da calcinha E ela tá de saia de vizinha, tem a rua, morrer o que não é volta da barra da calcinha E passou a que vir, e todos nós vai pintar, mas tem a rua, com a periferia de cidadania E passou a que ela tem reúbre, e tudo lá no ar, com isso ela não para de tocar Tá uma vez, fico dessa paixada, não vou ser o arco de riqueira A senhora trabalhando o caso que era ter medo, o que é que voar E o que eu sou, ela não para de novo, a minha vida é a capir doação Brilheia, 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 brilheia E o que eu tenho é minha, eu tenho bem a força, sua corraia E a nada de sai, que me espirinha é minha Um ammo vai no quitão e a oltata, cansa cozinha E que cicletinha? Um ammo vai no quitão e a oltata, cansa cozinha E que cicletinha? Um ammo vai no quitão e a oltata Canta cozinha Eu saio na praia, me despregui na rola Vai no meio com a onda da banda caminha E na rola eu quero conversar o pé da mão Vai ser uma dona, vai em cima, tem pra trabalhar Assim que eu tenho medo, pra que me desacobar Eu vou sentir o amor, não para de lançar E na rola eu quero conversar o pé da mão Vai ser uma dona, tem pra que me desacobar Assim que eu tenho medo, pra que me desacobar Eu vou sentir o amor, não para de lançar Eu vou aguentar, me despregui na cara Vou me pegar a ferrada, vou confiar na minha mão Vamos sair com o caô, me confiar, me sentar de rir Eu vou mostrar a conta minha calcinha Eu saio de sara, me despregui na rola Vai ser uma dona, vai pra toda a mancinha Eu saio de sara, vai me despregui na rola Vai no meio com a onda da banda Eu saio de sara, me despregui na rola Eu vou mostrar a conta minha calcinha Eu saio de sara, me despregui na rola Eu vou mostrar a conta minha calcinha Eu vou mostrar a conta minha calcinha Eu vou mostrar a conta minha calcinha